Pessoal presente, o pessoal de casa, Edna, Johnny, Rafaela, só ficar cobrando dozinho. Estamos recebendo aqui a nossa guerreira, Liciane Moreira. Liciane acreditou no nosso curso, quando o curso ainda não existia. Nós estávamos montando material, montando o curso, e a Liciane, eu tive o prazer de Liciane bater aqui na nossa porta e trabalhar pra gente, ajudando na montagem do curso, que ela cobrava muito, ela estudava como uma louca. Professor de História ficava doido, essa aluna vai me matar, vou ia assar o teu, cara. Quantas horas você passar respondendo as perguntas dela, você tá gaiando. Então vai lá e manda a brasa. Eu queria que você tivesse que o povo tá aqui, o povo tá em casa, e o que eles precisam fazer pra tirar o primeiro lugar como você tirou? Comunicação social. Boa noite. Sou de comunicação social, mas não falei nada, na hora que eu vi ele já tava me arrastando pra sala. Então assim, é só um bate-papo mesmo, caso vocês tenham alguma dúvida e tal, podem ficar à vontade. Eu conheci o cursinho, na verdade, pela pesquisa na internet, pra quem já tá tentando fazer o concurso há algum tempo, sabe que material didático, pra esse tipo de concurso, é um preparatório, um concurso tão específico, é muito complicado da gente achar. Então assim, foi o primeiro ano, né? Foi o primeiro ano do cursinho à distância, e aí eu tava em Salvador, a minha história é um pouco longa, eu só ia importando a sua esposa de um sargento do exército, e ele tinha sido transferido pra Cruzeiro do Sul, no Acre, quase fronteira com o Peru. E aí eu tinha acabado de me formar em jornalismo, eu me formei em Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde eu nasci, e aí tinha acabado de me formar, quando eu cheguei em Cruzeiro do Sul, me deparei com um grande problema da maioria das esposas dos militares, né? E aí, o que eu vou fazer nesse fim de mundo agora? Como é que eu vou trabalhar aqui, não tenho o que fazer recém-formada? E aí, conheci o concurso e falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Identifiquei, já gostava do exército, só que não sabia da oportunidade. Não acho que é tão divulgado quanto merecia, quanto merece ser, na verdade. É uma porta de entrada muito legal, pra quem quer ser um oficial de carreira. E aí, conheci o cursinho, comecei a estudar, fiz o primeiro ano estudando sozinha, na verdade, em Cruzeiro do Sul, no calor amazônico, um calor de rachar. Parece que você tá com uma bigorna, não sei se alguém aqui já foi em Manaus, pra aquela região da Amazônia, parece que você tá o tempo todo com uma bigorna na cabeça, né? Porque a umidade e o calor é tão grande, é tão grande, é horrível, é horrível. E aí, comecei a estudar lá. E aí, eu nunca tinha estudado pra concurso nenhum, não estudado. Falei, esse concurso que eu quero, eu vou. Primeira coisa, foco. Foco, eu acho que é fundamental. Você, desde o início, saber que aquilo que você quer, isso te ajuda demais a focar os estudos, a jogar toda a sua força de vontade praquilo. É isso que eu vou fazer. Porque tem muita gente, eu acho que isso complica um pouco, tem muita gente que sai tirando pra tudo, qualquer tipo de concurso, tenta mil coisas ao mesmo tempo e dificilmente consegue aquilo. E quando consegue, poxa, não é bem isso que eu queria. Então, procurar saber primeiro o que que acontece lá dentro. Peraí, eu vou pra ESP-SEX, mas como é que é o ano de formação da ESP-SEX? Tivemos desistências no ano passado lá, porque pessoas entraram sem saber o que o curso oferecia, como é que era a escola. Caramba, não é isso que eu quero. Não é esse exército que eu conheço e tal. Simplesmente abandona o curso. Então, isso também é interessante, pra vocês não jogarem o tempo de vocês no lixo. E aí, em Cruzeiro do Sul, comecei a estudar sozinha. Quando a gente começa a estudar pra concurso, não sei vocês, mas eu não conseguia estudar várias horas seguidas. Ainda mais no calor, lá de cima da selva. Um inferno, um inferno. Então, começa a estudar duas horas. Parece que aqui embaixo, o tempo de quatro, cinco horas que você teria estudado. Um cansaço, um sono, 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 muito sono, muito calor. E que o suor o tempo inteiro, o tempo inteiro pingando. E aí, comecei duas horas. Aí, parecia que era uma eternidade. Aí, no quarto mês, eu consegui aumentar. Tava com quatro horas de estudos já. Aí, eu, caramba, já tá legal, já tá melhorando. E assim, aos pouquinhos, eu ia aumentando, ia fazendo planejamento de estudo. Só estudando com base nas provas anteriores. Porque eu não tinha material didático, eu não conhecia. E aí, o que que eu fazia? Eu pegava as provas antigas. Pegava todas as provas antigas. E estudava a banca. Peraí, o que que essa banca tá gostando? Ah, não, não. Peraí, no ano passado, ela comprou isso. No ano retrasado, esse assunto também foi abordado. Então, peraí, é uma banca que tá gostando de abordar isso aqui. Então, eu vou comprar algum livro que foque nisso aqui. Não sei pra área de vocês, mas pra comunicação social, por exemplo. São 120 livros da bibliografia, de específica só. Não tem como você comprar 120 livros. Por que que eu falo isso? Não, ok, fica à vontade, fica à vontade. Não tem como você comprar 120 livros e falar, além do conhecimento geral, eu vou estudar 120 livros de específica. É complicado. Então, com base nas provas anteriores, você vai meio que selecionando esse material. Vai te dando meio que um caminho pra você começar a estudar por isso. Saí do Acre, fiz a prova, viajei, fui de Cruzeiro do Sul pra Rio Branco, que não é perto. Peguei um avião, fui pra Rio Branco fazer a prova. Fiz a prova em Rio Branco. Não estava preparada, parro. Parro total. Não passei. Voltei. Na época, a prova ainda era de dois dias. Agora, aproveite um dia só, não é? Antigamente, a prova era um dois dias de prova. Dormi em Rio Branco. Fui sozinha, porque a passagem é muito cara da fronteira pra capital. Aí, não passei. No segundo ano, segunda tentativa, estudei que nem uma louca. Investi em livros, uma quantidade. Só comprava livros. Todo mês, eu comprava uns três, quatro livros diferentes. E só meu marido tá trabalhando. Não fazia mais nada. Mais nada. Decidi estudar e foquei, é isso que eu vou fazer. Tá. Estudei. Saiu o edital. Saíram as vagas pra comunicação. Resultado? Comunicação eram duas vagas. Duas vagas só. Aí, saiu o edital. Duas vagas novamente pra comunicação. Dia da inscrição, vai a Leciane, apriu o site da SVSEX pra fazer a inscrição. Cadê as vagas de comunicação? Cancelaram as vagas de comunicação na hora da inscrição. E eu estudando há dois anos pra prova, sem fazer nada, acabou. Não tinha mais a vaga de comunicação. Não sei se vocês lembram, mas o diploma de jornalismo, na época, foi cancelado. Não precisava mais de diploma. Nem sei como anda isso totalmente. Mas não precisa do diploma de jornalista. Qualquer um sabe ser jornalista. E aí, eu acho que o exército, por conta de... Ao medo de algum processo, alguma coisa do tipo, cancelou. Cancelou. Simplesmente as vagas de comunicação. E aí, eu já tava há dois anos investida nisso. Chegava e entrava. Eu tinha uma sala só de estudo. Eu morava num PNR. PNR de selva é grande, né? As casas com o exército e empresta pra gente morar na selva, geralmente, é grande. Ó, ao invés de madeira, uma sala bem grande. Eu olhava, assim, rodava no quarto todo. Eu tenho mania de colar. Gente, uma coisa que dá muito certo pra estudar. Não é balena. É lembretes afixados no lugar onde você vai passar. Aquilo que eu mais tinha dificuldade, eu pregava na casa toda. Bilhetinhos, colô, de corpo. Principalmente coisa de corpo, que chama a atenção. Então, eu tinha um quarto com muita coisa pendurada. Mapa, coisa de relevo, que eu tinha mais dificuldade, sempre colava. Eu olhava, eu dei uma volta, 360 graus, na minha sala de estudo. Eu falei, assim, o que eu vou fazer com esse monte de coisa agora? Não tenho mais a minha vaga. Eu não quero fazer outra coisa. Era isso que eu queria. E aí, tava na época de pedir transferência do meu marido pra sair da selva. O que que eu ia fazer? Ele disse assim, vou estudar pro ano que vem de novo. Ninguém me garantiu que ia abrir vaga de novo. Ninguém tinha certeza de nada. Pedimos transferência. Vamos mudar pra Salvador. A escola é lá, eu vou pra lá. Ele disse, você tá louca se você não passar. Salvador é o último lugar pra onde eu quero ir. Eu falei assim, não, eu tô pra aí. Eu não quero ir pra Salvador direito, não. Mas a gente vai pra lá porque eu vou passar. Uma hora eu vou passar e eu não vou ficar longe. Porque senão o marido teria que ficar servindo num lugar e eu teria que ir pra Salvador. Pedimos pra Salvador, ele foi atendido. E aí a gente foi com aquele frio na barriga. Chegamos em Salvador, comecei a estudar de novo. Estudando, 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 que nem uma louca. E aí a carga horária já foi aumentando. E aí eu estudava de 10 a 12 horas por dia. De 10 a 12 horas por dia. Chegou num ponto que eu tava ficando tão pitolada, tão louca por causa desse negócio de concurso que eu tinha que estudar. Porque eu tinha que estudar que nunca era suficiente. Aí teve um dia que eu fui no shopping, sozinha em Salvador. Tinha pouco tempo que eu tinha chegado lá. Esqueci onde eu deixei o carro, no estacionamento. Não sei se alguém já foi em Salvador aqui. Tem um shopping enorme lá, chamado Salvador Shopping. Shopping muito grande. Parei o carro em Salvador Shopping. Resolvi algo que eu tinha que resolver. E aí comecei a me sentir meio zonza no shopping. Não tava legal e tal. Foi me dando uma crise de pânico. Total, total. Porque eu ficava 12 horas por dia sozinho. Estudo, 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 estudo. Num dia que eu tive que sair sozinha, que eu falei assim, caramba, não tô legal. E aí fui pro estacionamento. Vou embora pra minha casa, vou embora pra minha casa. Cheguei no estacionamento, cadê o carro? Não achava o carro de jeito nenhum. De jeito nenhum. Rodava, rodava, rodava. Estacionamento chorando que nem uma louca. Parei o segurança. Você vai achar meu carro agora, que eu tô perdida. Eu quero ir embora pra minha casa, não sei o quê. Aí cheguei em casa e falei, pô, não tá legal. Eu tenho que saber dosar. Não é só estudar. Eu tenho que estar preparada pro concurso, mas também de uma outra forma. E aí, cada um se apega àquilo que achar melhor. Mas aí eu comecei a me fortalecer um pouco mais espiritualmente também. Foi fundamental. Tem meus momentos ali de concentração, meus momentos de oração, sabe? Um cantinho só seu. Sair, vai no cinema, tira suas horas pra não fazer nada. Deixar a cabeça descansar. Aí eu engrenhei. Eu senti que eu tava... Não é isso. Não adianta só ficar estudando. Eu tenho que ter meu tempinho também de deixar a cabeça, não pensar em nada. Não fazer nada. Ou fazer aquilo que te dá o prazer, que te dá uma certa... Você tem que descarregar aquela quantidade de tensão que o concurso, que o preparatório que o concurso te faz ter. A gente fica muito tenso, muito sobrecarregado. E às vezes só acontecendo uma situação dessa pra gente perceber que a gente precisa fazer algo pra, de vez em quando, tá dando uma aliviada também. Comecei a fazer o cursinho, no ano seguinte não passei, né? Fui, fiz esse ano de novo, em Salvador, não passei. Tomei pau. Aí, no outro ano, peguei com a cidade, peguei com o cursinho, comecei a estudar, estudar o curso. No site tava começando, né? Tava engatinhando, ainda tinha umas coisas. E aí eu ficava enchendo, sabe, o professor? Professor, ó, isso aqui não tá faltando. Tem assunto, comia de cabo a rabo a bibliografia das coisas. Falava, tá faltando, não é isso, não sei o que. Então, me mandava de novo. Não, isso é nem isso mesmo. No final das coisas, eles não aguentavam mais ouvir meu nome. Falei, caramba, deve ter falado pra você, né? Tira essa menina daqui, porque ela não tá dando certo, ela tá enchendo o saco da gente. E aí, fui sabendo equilibrar um pouco mais. Fiquei estudando em combate de oito, nove horas por dia. Dei uma reduzida. Passei a fazer um pouco mais de tudo também, que me dava um certo prazer. Me impressionava um pouco, tanto quanto eu me impressionava. E aí, o negócio foi dando certo. Em 2011, eu passei. Fiz o curso no ano passado. E falo pra vocês, compensa, compensa, compensa muito. A gente arriscar por alguma coisa que você acredita, e você fala assim, caramba, vai ser isso. Nos chamaram de doidos, que a gente investiu dinheiro. A gente foi pra uma cidade que a gente não queria. Fizemos muito por algo que era muito incerto. Muito incerto. Mas, meu, cara, eu nunca fui primeiro de porcaria nenhuma. Sabe sala de aula aquela? Nunca fiquei em recuperação de nada também, porque eu sempre fui esforçada. Eu acho que concurso é esforço. Não é inteligência, é esforço. É aquele que tá focado, que tá se esforçando. A vaga é dele. Não é do inteligente, não é do super, não é nada disso. Nada disso. Nunca fui em primeiro lugar com prova de nada. Mas a primeira vez que eu peguei pra fazer uma coisa, que eu falei, é isso que eu quero, eu vou focar nisso, deu certo. Não foi na primeira vez, não foi na segunda, porque também não deixaram. Não foi na terceira, aí na quarta, porque na verdade não teve um ano, como eu disse pra vocês, não teve a prova. E aí, na quarta, no quarto ano de tentativa, eu consegui. Terceira prova que eu fiz. Então, eu falo pra vocês o seguinte, que vocês vão estar lá no que vem, acreditem nisso, foquem nisso, se visualizem. Isso é uma coisa muito boa também. Quando você começa a se visualizar, já como, exatamente, como quando você começa a se ver de farda, caramba, tá no caminho certo. Tá chegando perto. Porque comigo era assim, quando eu comecei, realmente, começar a me ver fardada, eu via meu marido atrás sair de casa toda hora, mas eu nunca, eu queria ser aquilo, mas eu não conseguia me ver aquilo. Quando eu comecei a imaginar, toda vez fardada, caramba, eu vou pôr uma boina, ainda vou colocar uma boina daquela vida, e comecei a viver fardada, e imaginar, não, antes vem você aquilo. Quando eu coloquei aquilo na minha cabeça, realmente as coisas começaram a chegar. O curso é muito legal, muito legal. Vocês vão passar por experiências, tem alguém que me levar aqui? Que não é que me levar? A gente passa por umas experiências muito bacanas, o curso proporciona isso. É, não caiu naquela que, ah, o curso QCO é bobinho, você não vai fazer nada. Não caia nessa. É um curso ralado. Eu fiz caatinga no passado, fiz o estágio de caatinga. Se quiser, você tem como, eles te proporcionam isso, caatinga é voluntário, por exemplo, mas você tem como fazer essa parte, tem o campo também que não é nada tranquilo. Então, tipo assim, é um curso gostoso de se fazer, vai exigir muito de vocês no ano que vem, mas vocês vão ver que isso daí vai valer a pena. Estou na torcida por vocês. Se alguém quiser também, ou se a cidade tem meu e-mail, tem tudo lá direitinho, podem entrar em contato. Espero ter ajudado e se sintam motivados o tempo inteiro. Porque se eu conseguir, vocês conseguem. Tenho certeza disso. Se eu conseguir, vocês conseguem. Boa noite para vocês, boa aula e espero ter ajudado. Tchau.